O avançado brasileiro trabalhou com o técnico na luz antes de rumar ao Valência. Por isso, Jesus conhece bem as características do jogador. O Benfica ainda não contactou o avançado. Está a estudar várias soluções para o ataque. Cavani e Slimani são nomes em cima da mesa por estes dias. No entanto, Rodrigo é uma das alternativas. Mas há mais. Jesus estará a tentar convencer o Benfica a tentar o empréstimo de Gelson Martins. O avançado de 25 anos trabalhou com o técnico no Sporting. Gelson está neste momento no Mónaco, em França, e tem um problema disciplinar. Desde fevereiro que não joga, ele está suspenso porque empurrou um árbitro. O Futebol Clube do Porto entrou na corrida por Rubens Semedo. Os Dragões acreditam que o central do Olympiacos é uma boa opção para o lugar de pé na equipa. Jesus, no Benfica, deu aval à contratação do jogador para os encarnados. Jesus tem 26 anos, o Rubens Semedo, há muito tempo que é seguido pelo Clube da Luz. É visto como uma contratação que encaixa no perfil pretendido pelo Benfica. Agora com Jesus o interesse terá aumentado. O técnico conhece bem o jogador, treinou-o no Sporting. Isso pode até ter alguma influência num possível negócio. Jesus ora também para Rafinha, lateral direito do Flamengo, como uma boa opção para os encarnados. Quem diz em imprensa brasileira, o jogador tem 35 anos e uma cláusula no contrato que lhe permite regressar à Europa como jogador livre, ou seja, sem qualquer custo para o Benfica. Os encarnados poderão aproveitar este aspecto, até porque Jesus quer reforçar o lado direito da defesa. E este jogador, em particular, tem uma longa experiência europeia. Jogou sobretudo na Alemanha, sete épocas e meia no Bayern de Munique e cinco no Schalke 04. Depois há Cavani, em quem o Benfica aposta tudo. Os próximos dias vão ser decisivos, uma vez que o empresário do avançado tem conhecimento do interesse do Benfica. Aguarda, no entanto, uma proposta formal do Clube da Luz. O Benfica não está sozinho para contratar Cavani. Roma e Leeds estão interessados no Internacional do Uruguaio. Cavani está sem clube. Depois de sete anos a jogar em França, no Paris Saint-Germain, nesse período fez 200 golos. Ele tem o objetivo de continuar na Euro. O Benfica está otimista em relação à contratação de Bruno Henrique na viagem ao Brasil. Vieira esteve em contato com a direção do Clube do Rio de Janeiro e acredita que é possível trazer o avançado para Portugal. O jogador tem 29 anos, uma cláusula de rescisão de 35 milhões e foi um pedido expresso de Jorge Jesus. Também Suleimani aparece nesta lista. Os contactos vão intensificar-se nos próximos dias. O avançado Argelino está numa lista que o técnico apresentou. O Benfica admite negociar Gabriel e Rafa. O brasileiro foi uma das peças fundamentais do Benfica de Bruno Lange, mas não é um jogador com características que Jorge Jesus normalmente aprecia naquela posição. Rafa foi determinante na recuperação e conquista do título com o Lange. Começou esta época em alta, como terminou a anterior, mas depois de uma lesão em outubro que o rendimento baixou. Apenas a meio de janeiro deste ano que voltou à competição, não conseguiu recuperar o nível que vinha a exibir e passou a ser um dos jogadores até mais contestados pelos benfiquistas. Mas um dos temas do momento é Rames Rodrigues. Ele é apontado ao Benfica de Jorge Jesus. A notícia apareceu em Espanha, num programa televisivo de grande audiência, o El Chiringuito. Lá dizem que o antigo jogador do futebol do Porto tem em mãos uma oferta do Benfica. Inter, Milan, Manchester United também estão na corrida pelo colombiano. O contrato está quase a acabar, é já em 2021. Ele esteve dois anos emprestado ao Bayern de Munique, regressou depois a Espanha, mas agora com o Zidane não tem tido muitas oportunidades. No total ele fez 14 jogos com a camisola do Real Madrid, 728 minutos jogados. É o tema que abre a conversa em estúdio no programa de hoje. O Jorge Amaral, o Vítor Pinto, o Paulo Futre e o João Malheira. Meus amigos, boa noite, bem-vindos. Eu começaria talvez pelo Vítor, porque ele tem sempre pormenores muito relevantes. É uma concorrência muito forte pelo Rames Rodrigues. Sim. O Rames é um jogador fora de série. É um jogador com uma qualidade incrível e o facto do Benfica simplesmente estar atento a um jogador destes é impressionante. Já diz alguma coisa, tal como o interesse que me parece real em Cavani. E eu sei que eventualmente possa até vir a ser desmentido o interesse, pelo menos em Rames. Mas, por exemplo, vamos aproveitar que temos aqui o Paulinho e vou-lhe logo abrir o programa para pegar uma partida. Bora. Porque isto nunca é combinado. E então eu tenho a informação que os contactos com o Rames Rodrigues passaram também pelo Paulo Futre. E atenção, isto não é nada combinado. E que o Futre também... Não, até porque eu não sabia disso. Porque se eu soubesse, a minha primeira pergunta era naturalmente para o Paulo. E o Paulinho mais uma vez está em grande e terá chegado até o Rames Rodrigues. Para estar a acompanhar-te perto desta movimentação? Boa noite, boa noite, Paulinho. Os dois campeões estão lá em casa. Isto não é um programa... Não é um programa para mim? É sempre para ti? Não, não, não. Que eu sabes que eu... Tu és craque e um craque joga em um jogador. É um orgulho estar nesta casa. É um orgulho escrever para o recorde. E eu não vou entrar em histórias como entrei há duas semanas aqui a desmentir coisas. Não vou entrar em histórias. Enquanto este tema... Então se não desmentes é porque é verdade, é isso? Como? Então é porque isto é verdade. Não, não, não. Não, não, tu sabes quantos jogadores vão chegar? Olha que ele sabe muitas coisas. Era 20 jogadores ou 30 para o Benfica? Eu ainda não cheguei aos 30. Mas ele não te perguntou por 30. Perguntou para o... Eu, eu, eu... Eu, quando era diretor desportivo do Atlético, é quando eu comecei a perceber o tema do jornalismo. Porquê? Porque havia um grande jornalista amigo meu quando eu era jogador que todos os dias, todos os dias, falava de dois jogadores para o Benfica. Paulinho, estás a brincar com o mal à entrada da área? Arrematas ou não arrematas? Eu respondo já. Não, não, mas para é que tenho que... Para eu dizer que se entendo e respeito todos os jornalistas. Porque é assim mesmo. Dois jogadores aqui são quatro. Então eu fui falar com ele. Manolo, dois jogadores todos os dias, estás um bocado no balneário. Eu vi aos jogadores, os jogadores... Pai, está com uma razinha, vou-me embora. Não está me destruindo. E ele, Paulo, isto é a minha vida. Isto é a vida deles. A vida de um jornalista. Ok, Manolo. Estou que fui ao contrário. Disse aos jogadores, olha, isto vai sair... Estive a falar com o Manolo. Vai sair dois jogadores por dia. Eu disse, aí está. Eu não tinha tal, tal, tal. Tu, com toda a tua técnica, estás a tentar enfrentar quatro. Qual é a pergunta? Eu percebo. Qual é a pergunta? Rematas à baliza? Qual é a pergunta? Tiveste alguma coisa a ver com estes contactos por Rámez Rodrigues? Eu vou-te ser sincero. Muito sincero, não é? Muito sincero. Eu ontem, ontem, falei com o meu querido amigo, e que ele não leva mal. Florendino Pérez, que sou um grande amigo dele. Estou um grande carinho porque foi presidente para mim, não é? Fiz o... A partir de ali, temos uma... Mas a falar do futebol espanhol, tu não imaginas? Eu pensava que aquilo estava com problemas do futebol espanhol. O Real Madrid 2 não pode contratar. O Real Madrid 2 não pode... E vou-lhe dizer mais... Mas pode vender ao Benfica. Há muito tempo, há muito tempo, que não havia ele triste, não é? Porque é um homem sério, é um dos melhores empresários do mundo. E eu, Pablo, Pablo, Pablo. Como é que eu reduzi 10% do salário dos jogadores? Pablo, estou falando do Florentino Pérez, calma. Não estou a falar duro, não. Calma, vai das calmas. Continua, Pablo. Mas estou muito curioso para saber. E nessa conversa falaram só do futebol espanhol? Não. Ou do Rámez também? Não, não, não. Não lhe perguntaste nada sobre nenhum jogador? Não. Não, não, falei só da... Então ligaste ao Florentino só por acaso. Quem é que deu esta notícia? Foi para nós? Foi o recorde da notícia. Já te disse, é o Xeringuito em Espanha que diz? Foi o Xeringuito em Espanha. Foi? O Xeringuito. Mentira. Então tu não falaste com ninguém? Falei com o Florentino, mas não foi. Mas ligaste só para saber se ele estava a ver com isso? Não, não, não. Falei com um amigo. Não falei nada sobre isto. Portanto, ligaste numa terça-feira à tarde só para saber como é que ele estava? Não, não, não. Foi o Xeringuito. Mentira. Mas diz-me lá. Ligaste numa terça-feira à tarde só para saber como é que ele estava? Não falo. Estava tudo bem? Sabia que estava a correr bem? Já não falava com ele? Os jogadores, por acaso, não te não falavam. Não falava com ele desde o Natal. Desde o Natal que não falava com ele. Foi uma mensagem quando estivemos fechados. E achaste que ontem, no dia em que se falava do Ramos para Portugal, era um bom dia para saber como é que ele estava? Ontem ontem. Falei ontem ontem. À noite. Na segunda-feira. Ontem ontem. Calhou? Calhou. E ele não te disse, não te falou sobre negócios, sobre movimentações que era fazer agora? Quer dizer, ir à pressa? Agora vais ao contrário. Estou a falar do presidente do Real Madrid. O meu querido amigo, Florentino Pérez. Tenho o orgulho de lhe mandar alguma mensagem. Logo, um minuto assim, está-me a ligar. Isto é um privilégio para mim. Claro. Ok, também, pelas circunstâncias, como o conheci, eu não lhe conheci como presidente. Conheci-lhe como Florentino Pérez. O presidente do Florentino Pérez, quem tinha ouvido falar na minha vida. E a partir daí, porque se eu... Ele sempre diz a toda a gente, não é? Que foi este malandro, foi este tio, que estou aqui para este tema brincar. Porque se não houvesse figo, não havia... não era presidente. E se eu fico, foi por mim. E ele sabe o que eu fiz, porque estamos uma grande amizade. E achas que o Ramos tinha lugar nesta equipa do Jorge Jesus? Que ele quer montar? O Ramos tem uma grande qualidade, não é? É o jogador corno. O que é que eu penso? O Paulo, deixa-me falar como um homem de futebol, não é? Claro. Porque depois passa a bola. E fica até uma final. Eu acho que, pá, ok, que isto faz parte do nosso mundo. Cada um no seu... A Manolo, é a Manolo. A Manolo, é a Manolo, é a Manolo. A Manolo, é a Manolo. Faz parte do nosso mundo, não é? Isto é normal, isto é... Coisas que adoramos, não é? Mas eu sou homem de futebol, não é? Constante estar aqui a falar nos jogadores. Nem recima se eu sei de alguma coisa, não é? Porque eu não minto, não é? Não sei. Não faço comentários a alguma coisa. Não sei, não. E eu não acredito. Não acredito. Se posso saber, como todos nós sabemos, as posições precisam de três, quatro posições, mas não quarenta mil, mas tem o jogador de Benfica, mas para aí, mas para aí. Mas não... São todos horríveis, o plantel do... É que estão a tirar um plantel e meter outro. Tu não ficaste esclarecido, Vitor, com esta explicação do Paulo? Ah, Vitor, tinhas uma informação que ele não está a confirmar direto a nós. Acho que o Paulo está muito atento ao que se passa no mercado e seguramente, se for o que o Florentino, no mínimo, um dos jogadores que o Real Madrid tenha, não vou dizer que há um problema para resolver, mas é uma questão que até para defesa do jogador tem que ser vista, que é do Rá-Mas. Isto é, juro para os meus trechos que não falem de Rá-Mas. Isto é mentira. Posso? Podes, claro, sempre. Então dizer... Tens informação sobre este tópico? Tenho e definitiva. Ou seja, nós vamos continuar a apreciar, e tudo bem, a Manolo, ainda bem que falaste de Manolo, que ele tem, o Manolo. Não, não, por isto, o Manolo, claro, uma referência obrigatória do jornalismo a nível internacional. Ninguém recusava uma entrevista ao Manolo, certo? Mas voltou ao... Logo a seguir aos jogos. Eu quero ganhar o meu grande amigo. O Manolo não veio para o Benfica. Não está aqui... Continua lá, já. Sim, sim, mas respeito enorme pelo Manolo. Sem dúvida. E, portanto, vamos lá, vamos ao Manolo. Vamos por partes, sim. Rá-Mas Rodrigues é o que está aqui a equação, certo? Em cima da mesa. Então, eu vou dizer, de forma perentória, não é possibilidade para o Benfica. Por ter sido jogador do Porto ou por outro motivo? Não, não, não. Não, o jogador do Porto, isso é irrelevante, quer dizer... E, aliás, um grande jogador do Porto. Um jogador carácter. Um jogador carácter. Grande jogador, é indiscutível. Agora, estou em condições de garantir que Rá-Mas Rodrigues... Não vou falar dos 26, mas se calhar poderei falar de mais 2 ou 3, a este nível. Agora, relativamente a Rá-Mas Rodrigues, para que fique absolutamente claro, não está em equação, não é... Posso assumir que terá sido o Jorge Jesus a dizer-te que não queria o jogador? Não podes assumir porque não foi o Jorge Jesus, mas se eu afirmo de forma tão taxativa que não é hipótese para o Benfica... É porque falaste com alguém muito emocionante. Naturalmente, eu nunca poderia aqui avançar livianamente com uma informação, quer para vir para o Benfica, quer para não vir para o Benfica. E, portanto, mais uma vez, para que não subsistam dúvidas, categoricamente a Rá-Mas Rodrigues não veio para o Benfica. E não é hipótese. Não é hipótese. Não sendo do lado do Jorge Jesus, assumo que talvez do lado do Benfica, então. Bom, naturalmente, ao lado de alguém, ou conferido com alguém, que domina o dossiê, os dossiês, como é o óbvio, não é? Eu acho que é já saber uma novidade, que a final 2 e 2 são 4, efetivamente são 4. Eu jogava que era 5 há 15 dias, há 3 semanas, a final 2 e 2 são 4, efetivamente, e agora fica a confirmação que o Paulinho, que realmente sabe fazer contas, que neste tempo todo conseguiu chegar. Cuidado, tem cuidado. A primeira conclusão, a primeira conclusão, a segunda conclusão que eu tenho é que possivelmente ligaste ao Presidente do Real Madrid, para o caso do Cavani não vir, talvez o Benzema. Digo eu. É pá, penso eu, fiquei assim nesta equação, podia ser, uma situação assim, talvez viável. Não é? Talvez. A terceira equação, não é da ti, mas é do Rá-Mas, que ninguém pode pôr em causa um jogador desta qualidade. Caraca, adoro, adoro. 8 milhões, 8 milhões, fez o Penta no Estádio da Luz, desconfio muito que alguém o queja viz lá. Quando o Porto foi campeão nacional agora, em todos os vlogs, deu os parabéns ao Porto. Está ligado ao Porto, nem que se calhar há jogadores que nem que a CE possa cair, que não são capazes de não mudar. Deixa-me só introduzir aqui uma coisa, o Rá-Mas tem um problema, se lhe posso chamar assim. É a imagem que vamos ver de seguida, e por norma, no futebol os adeptos não perdão este tipo de coisas. Foi quando, enquanto jogador do futebol do Clube do Porto, ele faz um gesto para as bancadas, provoca os adeptos benficistas. Na altura, isto foi no Estádio da Luz, em 2018. O Benfica estava a perder, no caso com o Bayern de Munique, e ele faz este gesto, mostra os cinco dedos para a bancada, algo que não caiu bem. Por norma, Paulo, os jogadores, quando fazem estas coisas, são riscados automaticamente na bancada, não é? Não. Não? Não. Faz parte. Pelos fanáticos. É que depois fica difícil de incluir, ou não? Mas é profissional, estamos a falar, isto não, acabou, a morar a Camisola, já, acho que acabou comigo, não é? E para sermos profissionais, isto é. Agora, vai sempre haver alguns, os mais, há que não querem investigar, mas toda a gente reconhece que isto é um craque, um craque mundial, é uma pena, esgaram-me muito pouco com os idanos, e já está com 29 anos, ou? 29, 29. Mas é um fenómeno, eu adoro este mundo. Sim, mas mesmo sendo um grande jogador, João, parece-te o tipo de coisa que o Benfica, isto perdoaria assim à cabeça, só para receber um jogador de nível mundial do plantel? Vamos ver, eu acho que o Paulo foi, respondeu bem, para o adepto fanático, digamos, movido por instintos mais primários, seria um pouquinho difícil de gerir. Digamos que uma pessoa um pouco mais generosa, inteligente, mais maleada, eu diria, o Rames anunciou o Penta do Benfica, que nunca foi conquistado e vai ser, ou pode ser conquistado. Sei lá, estou naturalmente a ironizar. Não, não me parece, vamos lá ver, há uma coisa, eu sou muito generoso a este nível, devo dizer. Nós às vezes esquecemos que os jogadores de futebol são rapazes na casa dos 20. Todos nós, eu hoje tenho 60 acabados de fazer, portanto, eu sei o que era com 20 anos, não estou a dizer que não tivesse até alguma responsabilidade social ou pública, mas aquela irreverência característica dos 20 anos, nós fazemos algumas coisas que, enfim, com o avançar da idade, provavelmente não faríamos. O Paulo fez seguramente, ao longo do que foi um jogador absolutamente fenomenal, mas fez com 20 aninhos, fez umas asneiras, com certeza. Este não o tem. O Paulo, eu faço-lhe a justiça, as duas pessoas, enfim, estou a falar em proeminentes, as duas pessoas a quem eu rendo a minha sentido de homenagem, porque quem tem adeptos nos três clubes são justamente o senhor Paulo Jorge dos Santos Fultre, que eu sei o nome completo, tem que saber, é obrigatório, e o Fernando Santos, selecionador nacional. É verdade, são duas figuras absolutamente singulares. Um grande abraço, um grande abraço. Um grande abraço, um grande abraço. Realmente. De facto, são, eu diria, consensuais. Mas há sempre aquele segmento reduzido nos clubes, que embirram com determinado tipo de coisas, com razão, eu não estou a dizer que não, mas não medindo esse fator em reverência própria, a rivalidade na altura, talvez poderia ser ao contrário. Deixa-me só dar um exemplo. Eu estava na Luz quando o Cristiano Ronaldo faz um gesto indecoroso para os adeptos do Benfica. O Cristiano vestindo a camisola do Manchester United, certo? Na pré-época, num jogo particular. Naturalmente que as pessoas do Benfica ficaram indignadas. Mas pensando friamente, Cristiano Ronaldo, que é produto nosso, é da nossa madeira, medindo Portugal, vem jogar a Portugal. É verdade que a sua matriz é suportinguista. Mas vem jogar a Portugal. Cada vez que um rapaz tocava na bola, era a solidariedade por milhares de pessoas. Eu não. Eu não assumia, é claro. Não assumiu ninguém. Não é? Como não assumiu. Mas não assumiu. Agora, um menino de 20, na altura, tinha 21 ou 22 amigos, eu estou aqui em Portugal, esta volta está toda a solidariedade. Não faz nenhum sentido. Percebem? Portanto, é uma manifestação que depois se ultrapassa. Portanto, não foi por aquele gesto, ou não é por aquele gesto dos 5. Ele pode, aquele gesto, significar, eu custo 50 milhões, ou coisa que eu valho, porque, de facto, tem um ordenado absolutamente inacessível, o Ramos Rodrigues, absolutamente inacessível para o Benfica. Então, já que clarificámos esse gesto, vamos colocar em cima da mesa outro nome na lista de Jesus. E, assim, com uma folha limpa no Estádio da Luz, falamos de Rodrigo, ele é jogador do Valência, está na lista para reforçar o ataque do Benfica. O brasileiro trabalhou com o técnico nos encarnados antes de rumar a Espanha, e, por isso, Jesus também conhece bem as características do jogador. Ao que sabemos, o contacto ainda não foi feito. Há várias soluções para o ataque neste momento. Já falámos, e vamos voltar a falar, de Cavani e também de Slimani. Mas, Rodrigo, estará nessa lista de alternativas que Jesus perspectiva para o ataque dos encarnados. O que te parece, Vitor? Queria só dizer uma coisa muito rápida em relação ao Rames. Eu já tinha a informação de que não era hipótese para o Benfica, mas havia uma questão, porque eu tinha a informação de que tinha havido um contacto através de, inclusamente, um fisioterapeuta que está radicado em Espanha, que é, acho que é natural de Montijo até, e que tinha ajudado a estabelecer alguns contactos com o jogador. Agora, tem que haver interesse das duas partes para um jogador representar um clube, e eu creio que nem do Rames haveria interesse em representar o Benfica, dado que está muito ligado à cidade do Porto e ao Futebol Clube do Porto. Tem amigos no Porto. independentemente de tudo, creio que nesta fase da carreira, tendo outras propostas, como parece que tem, recuar, abandonar esse lado emocional seria difícil. Muito bem. Em relação a Rodrigo, seria uma possibilidade interessante, eu não tenho nenhuma informação especial em relação a Rodrigo, mas olhando, acho que o Benfica continua à procura daquele segundo avançado que possa ser um jogador decisivo. Gostaria de perceber melhor o que Jorge Luz pensa em relação a isso, porque além de ter jogadores que claramente podem fazer a posição nova, um jogador como o Rodrigo, o Bruno Henrique, até o Valde Schmitt, que se tem falado, são jogadores que entram noutro tipo de categoria, que é complementar aos jogadores do Benfica, tinha que fizeram falta esta temporada. Nesse sentido, abriria espaço para o Rodrigo claramente no plantel. Não, mas tu podes, quando tens essas informações todas, devias falar ali com o Paulo, ele mete uma cunha lá no Atlético de Madrid e volta ao João Félix. Está resolvido. Ai, se voltasse ao João Félix, não ouviu-se o pecado original. Não é? Mete lá uma cunhazinha e traz o João Félix. Por impréstimo. Fica feito. Por impréstimo, por impréstimo. Mas é uma ideia. Mas Paulo, já agora conheces alguém em Valência, tens alguma informação sobre o Rodrigo? Não. Também, Paulo, estive a falar com o meu querido Miguel, e o futebol espanhol, nós cá em Portugal, é um paraíso que estamos a ver. Está mal, mas comparado com a Espanha, um paraíso. Mas por causa da Covid, Paulo, em termos financeiros? Não, tu tens... Disse-te a fazer um grande trabalho, tens de pegar no que está acontecendo no futebol espanhol. O Real Madrid hoje, para vender, para contratar, tem de vender um jogador de 40 ou 45 milhões de euros, e depois só pode comprar com 25% destes 40 ou 45 milhões de euros, e 25% do salário do jogador que sai, não é? Então, tenho de juntar este dinheiro para poder contratar. Uma altura... Sim, eles têm uma espécie de perfeita financeira interna em Espanha, e têm às vezes que negociar. Aliás, o espanhol, para conseguir contratar o Raul Tomás, também teve que fazer umas manobras para conseguir ficar dentro do teto da Liga Espanhola. É uma forma de evitar, se calhar, umas discrepâncias entre as equipas, e que o Pio fosse... É um momento que estamos a viver o mundo, mas nós, aqui, é incrível, estamos... Ninguém está bem, mas estamos melhor que o futebol espanhol, não é? Mas sim, por estarmos melhor... Mas tu achas que estamos melhor? Com os clubes? Nós estamos melhor que o futebol espanhol. Não podem contratar os juros hoje. Hã? Não podem contratar os juros, porque assim não têm muito dinheiro. Só o Benfica é que está a querer contratar, mas ninguém consegue contratar, tem dificuldades em contratar. Está bem, mas discute. Mas ninguém... Tu não tens clubes, que tens um clube na primeira Liga, na tua primeira Liga, que não queria jogar, a confusão que foi, e hoje até me abenço àquilo que a Federação fez, em dar razão a uma SAD. É uma vergonha, é uma vergonha. Eu não percebo nada de leis. Não percebo nada de leis. Mas para mim, uma SAD que faz isso, nunca pode ir a favor da SAD. É a minha opinião. Não, não, estou a vergonha. E tu estás a dizer que em Espanha não pode contratar, nada que podemos. Estamos a falar de aqui. Por amor de Deus. Estamos a falar de aqui. Eu ia precisamente... Fica tão bem. Fica tão bem. Ah, Rodrigo, vamos para ser uma solidariedade. Vamos para ser uma solidariedade. Vamos falar nisso que estou a uma vergonha. Isto é uma... Não. Eu estou a falar que as pessoas... Neste contexto faz sentido a investir assim. Falei com o dono do Atlético de Madrid, Miguel Angel Hill, e falei com o presidente do Real. Muito bem. Por isso, Jorge, não é isto. Vamos falar do Aves, arrebentemos com isto tudo já, Jorge. Isto é a maior vergonha de tudo. Tens razão. Vamos deixarmos isso para mais daqui a pouco. Meus caridos, vamos nos desvelhar. Até por essa conjuntura. Em Espanha está mal. E em Portugal também está mal. Faz sentido que o Benfica invista numa super equipa e queira trazer jogadores, por exemplo, como o Rodrigo? Faz sentido investir tanto nesta altura? Quanto é que custa o Rodrigo? Não sei. Não tens de me dizer. Investir quanto? Não sei quanto é que... Eu não tenho aqui a causa de cabeça. Não sei se tens, mas é uma jogadora. É sempre passível a negociação. É um jogador, certamente, que não vai abaixo dos 20 milhões, digo eu, que custa a equivalência também está incrível. Vamos ser claros. Estás a dizer que, cara, é um euro ou 50, não? Mas não te falo apenas do Rodrigo. Falo em todos os investimentos que temos visto na última semana em cima da mesa. Falámos do Cavani, falámos do Sermani, falámos do Rames, que agora já tirámos de cima da mesa. Neste momento até são 120 milhões, a cláusula do Rodrigo. A cláusula dele são 120 milhões, mas esse valor o Benfica não pagaria. Mas faz sentido investir tanto? Para ti é indiferente. O João queria ser claro, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não, mas eu quero... Para aí, João, deixa-me ser claro. Faz sentido tentar contratar o Rodrigo. Só isso. Por 120 milhões de euros? Não, 120 não. 120 não é para nenhum governo de Portugal. É a cláusula dele. Mas tentar negociar e trazê-lo por um... Olha, o Benfica pagou 20 milhões pelo Pedrinho, pagou 20 milhões pelo Weigel. Se fosse um investimento dessa natureza, faria sentido contratar o Rodrigo? Vamos estar aqui toda a noite se... Olha, faria sentido contratar o João Félix? Não, já. Vamos contratar o... Sei lá, o Cunagueiro. Vai fazer 33? Mas vamos afastar o Nucun, o Nucun é um craque. João, diz-me o que é que... O que é que o Benfica investiu? Estou aqui, às vezes, faz uma convenção. Deixa o João dizer aqui. Não, não, diz-me aqui. Pode ser agora. Pode ser que o Benfica investiu. O que é que o Benfica investiu? Já comprou? A pergunta é de se fazia sentido contratado. Já comprou o nome? Não, zero. Até agora, não. Não sou o Pedrinho, mas o Pedrinho não tem a ver com, digamos, com esta... Não, não fala-lhe uma confusão para mim. Não, mas deixa-me só dizer o seguinte. O que eu acho, mais além também, certamente, a questão tem que ser abordada, é uma fatalidade. Eu creio que esta enxurrada de nomes sugere um Benfica esmejador, um Benfica gastador. A conjuntura não o permite, vamos ser claros. O Benfica vai fazer um grande esforço financeiro, vai despender uma, digamos, uma verba muito assinalável para reforçar a equipa, seguro, mas não vai cometer, não pode cometer loucuras. E, portanto, este desfile diário de jogadores, mais este, mais aquele, mais aquele, é completamente impensável. É, ah, Manolo, é para depois acertar um, Manolo, acertar outro. Repare, eu relativamente ao Valência, está ali o Vítor, que é mais estudioso destas coisas, está, enfim, é um jornalista no ativo, o movimento que nós vemos é de Portugal, de todos os portugueses para o Valência, não, de Valência para aqui. Quer dizer, o Rodrigo hoje é um jogador de seleção de Espanha, quer dizer, não brinca um, não, 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 não. Repare, eu relativamente ao Valência, está ali o Vítor, que é mais estudioso destas coisas, está, enfim, é um jornalista no ativo, o movimento que nós vemos é de Portugal, de todos os portugueses para o Valência, não, de Valência para aqui. Quer dizer, o Rodrigo hoje é um jogador de seleção de Espanha, quer dizer, não, 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 não brinquemos. Agora aproveito até para dizer, o Rodrigo, já que se discute muito os atributos ou os predicados de Jorge Jesus, foi um jogador potenciadíssimo pelo Jorge Jesus, potenciadíssimo. Não seria a primeira vez que um jogador de uma seleção de primeira linha devia jogar para o Valência. Sim, ele estava quase um desconhecido e cá explodiu de uma forma, e atenção que não estava sozinho, que era Lima, Cardoso e também, e o... Os três, Cardoso, Lima... E o Rodrigo, lá está, mas a dupla seria a partida Lima, Lima, Cardoso, não é? E o Rodrigo apareceu e... A Rodrigo entrou depois. Então depois ligado-se a ganhar. Nesse período em que estão lá os dois, mas aparece, enfim, com uma expressão fantástica. E, portanto, o Jesus tem a sua expressão digital. E de que maneira? Portanto, dito de outra forma, se o Jesus pudesse, quer dizer, fosse como centâneo, digamos, como aquilo que o Benfica orçamentou, certamente, para aquisições, o Rodrigo, eu suponho que não tenha a mínima dúvida, aliás, é um jogador que tem muito de JJ, não é? O Rodrigo, isso é indubitável. Agora, tenho francas dúvidas, não, tanto pela cláusia, evidentemente, ninguém vai pagar 120 milhões pelo Rodrigo, seria abaixo disso, mas não estou a ver um jogador, já, um jogador de seleção espalhola, um jogador do Valência, vir para o Benfica, lamentar, realmente, não estou a ver quem me dera. E, portanto, mas não estou a ver. Falando de... Agora, não, digo do Rodrigo o mesmo que disse há bocado do Rádio, mas, aí, eu fui... Não fechas a porta. Foi campeonato. Muito bem, fica claro. Vamos, ainda, continuar nas entradas, sabendo que, no caso do Rubén de Semedo, de quem falámos nas últimas semanas, há um concorrente no concurso pelo jogador, assim podemos chamar. O futebol Clube do Porto entrou, também, nessa corrida. Os dragões acreditam que o central do Olimpiácos é uma boa opção para ocupar o lugar de Pepe na equipa, e sabemos que Pepe já não vai para novo. Jesus deu aval à contratação de Semedo para os encarnados. O jogador tem 26 anos, há muito tempo que é seguido na luz, agora nem pode voltar a entrar em Espanha, e com a contratação do técnico português, esse interesse aumentou. Jesus conhece bem Rubén de Semedo, dirigiu o jogador até no Sporting, e isso pode influenciar a possibilidade de negócio. Faz sentido, Jorge, um jogador com este perfil nesta equipa do Porto? O Porto faz. Já vamos esquecer que Pepe, e hoje todos nós conhecemos o Pepe, tem 37 anos, não é? Todos sabemos a lesão que vem o Marcano. O Porto vai ter que ir ao mercado buscar um jogador com qualidade. O Rubén de Semedo foi um jogador que, infelizmente, teve aqueles problemas todos. Penso que hoje em dia está completamente recuperado, e é um valor, é um ativo para o futebol português. Acho que encaixaria em qualquer equipa portuguesa, acho que encaixaria. Inclusive mesmo no Benfica, mas o Benfica já tem tantas opções a que realmente não sei onde é que encaixa mais. Talvez para a equipa B ou C ou coisa de outras coisas. Não faço a mínima ideia. Mas, portanto, isto é o teto salarial, é tudo para cima dos 8 milhões. Portanto, aí tudo vai lá encaixado. Ah pá, e um poço de portão para aqui ao lado. Tem que ir ali descobrir para ver o que é que se passa com isto. Mas acho que encaixaria, acho que encaixa, porque acho que é um jogador que cresceu bastante, acho que estabilizou psicologicamente, e para além disso também, Jorge Jesus conhece-o bem, porque foi recuperá-lo ao Vitara de Setúbal e trouxe-o para o Sporting novamente. Portanto, é um jogador com muita qualidade. Eu gostava de ver o que é no Porto. Já dizia no Sporting, e eu lembro-me disso numa flash de entrevista, Jesus dizer que o Rubens, se meia de bem trabalhar, dentro de pouco tempo estaria a titular na seleção. Mas, enfim, as coisas aconteceram tudo aquilo que nós sabemos, não é? Infelizmente lhe atrapalhou a vida. Às vezes o software para um bocadinho, e pronto, mas depois há uma correia e a coisa avança, e eu espero que, muito sinceramente, que avance no caso dele. E que avance, apanhe o comboio, a segura, ou o avião, e que vá para o Porto. No caso dele, há uma particularidade, Vítor. Tanto para a Benfica como para o Futebol Clube do Porto, seria para colmatar a saída de dois jogadores que já têm alguma idade e algum percurso no clube, no caso do Benfica. Se, perdão, se Jardel sair, no caso do Porto, se Pepe deixar de jogar. Desculpa por estar a sorrir, mas eu acho que o João Malheiro vai desmentir o vencimento para o Benfica daqui a pouco. Mas vamos a isso. Debata o que nós queremos. Vou começar já, vou antecipar-me, e vou desmentir o vencimento para o Futebol Clube do Porto nesta fase. O Jorge Amaral disse muito bem, com a sua habitual análise, sempre no ponto em relação ao Fogo do Porto, que provavelmente o Fogo do Porto poderá vir a precisar de um central, dada a questão de Marcano, só que não vai ser adquirido nenhum central enquanto não for realizada nenhuma venda. E tem-se falado muito, eventualmente, por exemplo, na saída de Iuguleito, mas que até agora não se tem concretizado. Se eventualmente isso acontecer e faça a lesão de Marcano, poderá ser ponderada a situação do eixo defensivo, embora ainda há que contar, por exemplo, com o Chidozzi e o Diogo Queiroz, mas eu já estou a colocar o Diogo Queiroz numa quase certeza que vai fazer parte do plantel. Estou a falar daqueles jogadores que são mais diretamente vendáveis, ou que têm mais mercado nesta altura. E a informação que tenho neste momento é que Rubens Semedo não virava o Fogo do Porto. Eu custo-me estar aqui a ser tão taxativo... Então, tu estavas a tirar a bola para o João, tu cortas o Rubens Semedo no Porto... É porque a minha bola de cristal... Tu riscas no Benfica, é isso? Não, ouvi com muita atenção o Vítor e que o Tardo Porto, não vou dizer isso relativamente ao Benfica. Prefiro fazer outro tipo de... Gostas do jogador? Gosto, gosto, com certeza. Claro, quando ele tem causa. Já é um jogador, já foi selecionado, inclusive, aquele problema está completamente ultrapassado. Ora, mais de calhar um exemplo do que é ter 20 aninhos, ou 20 e poucos anos, e portanto há, às vezes, alguns excessos que se cometem, algumas imprudências, mas que depois se corrigem. E o Rubens merece todo o carinho e que tenha uma carreira bonita, seja o serviço do que for. Agora, se há uma lição que eu acho que o meu Benfica deve aprender, tem muito a ver com o eixo da defensiva. Para além, para além da importância que tem, eu continuo a achar que uma equipa se faz de trás para a frente e não o contrário. Para além disso, eu hoje, com o quadro competitivo que temos, admitindo, enfim, uma campanha europeia razoável, já nem digo muito bem sucedida, os jogos, digamos, são na ordem dos dois por semana. Eu acho que quatro centrais não estão mal em nenhum plantão, muito pelo contrário, quatro centrais. E porquê que eu digo que é uma lição? Porque o Benfica sujeitou, por exemplo, um jovem que eu acho que é um bom jogador, sujeitou jogos para os quais ele não estava capacitado. E estou a referir-me ao ferro. E porquê? Por uma má planificação do Benfica. Uma péssima planificação. O Jardel já tem uma idade avançada, é de facto um campeão, grande lutador, sem dúvida, mas, mas, lesionado que estava. Não havendo outro central, o ferro, numa altura em que precisava de ser protegido, de não, inclusive, nem ao banco ir, não jogar, não vem mal nenhum ao mundo, para, digamos, arejar a cabeça, foi obrigado a ir para a competição. É o que eu estou a dizer. Obrigado a competir, e a bola, por vezes, parecia que queimava. Mas também queimava para os outros todos? Sim, mas sobretudo o ferro. E hoje o ferro desceu imenso na cotação de simpatia, até dos benfiquistas, e creio que ele é o menos culpado. A planificação foi errada. Um clube como o Benfica, como o Porto, como o Sporting, precisa de três, quatro centrais. Quatro centrais, a época é longa, há muitos problemas, castigos, lesões, quadro competitivo, muito, 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 muito carregado. Quatro centrais. E, portanto, isto é apenas para dizer o seguinte, quer dizer, o Benfica, tem um Rubén Dias absolutamente intocável, eu não sei a situação do Jardel, porque a idade vai passando. O Ferra, como eu digo, eu gosto de ferro, acho é que o Ferro foi, admito que involuntariamente, foi maltratado. Maltratado neste sentido. O Benfica deveria proteger, mas não tinha soluções, de facto, o Jardel estava lesionado, o H2 fez as defesas. E não pode ser. E não pode ser. E pagámos essa fatura. Eu lamento, mas que sirva de lição. Agora, seguramente o Benfica vai recortar dois centrais, é a minha convicção, pelo menos dois centrais. E depois, a Garait, que é muito que falámos na semana passada, e daqui a pouco já lá vamos. Agora é que a coisa vai aquecer, entretanto. Porque, mais um para cima da mesa, Gelson Martins. Nas últimas horas, é um nome apontado ao Benfica. Jesus está a tentar convencer os encarnados a tentar o empréstimo do jogador. Ele tem 25 anos, trabalhou no Sporting com Jorge Jesus, isso é conhecido. Ele está em França, está ao serviço do Mónaco, está com um problema disciplinar, porque não joga desde fevereiro, porque empurrou um árbitro. Por isso foi suspenso, e agora está a cumprir essa suspensão. É um jogador que tem uma grande margem de progressão. Na altura, quando jogava com Jorge Jesus, era uma das estrelas da equipa. E agora, Paulo, este movimento parece-te possível? O J é o J é o J também com o Lançó. Grande produto... Anda para tudo o J é o J. É verdade. Caraca, foi uma pena lá no Atlético de Madrid, desde miúdo. Estamos a falar de quanto? Não tenho valores. É nem empréstimo, é empréstimo. No caso do Gelson, é empréstimo. Mas está a dizer, está a dizer, já é um bom negócio mediante o valor, é isso? Está aí com números, jogadores. Tenho de perguntar para vermos. Agora, o Gelson não tem uma cláusula anti-rival? Vítor? O Bruno Carvalho punha essas cláusulas nos jogadores. Mas toda a gente diz sempre que essas cláusulas que não têm valor, que se forem contestadas que não são válidas. Como é que é que eu respondo a esta pergunta, Paulo? Nem sabemos se há cláusulas. Mas eu não te estou a perguntar pela cláusula. Estou a perguntar se achas que o Gelson Martins tinha uma boa carreira em Portugal ao serviço do Médica. Olha, mas deixamos aqui. Se podes prever um bom percurso. Só mesmo um segundinho. Porque a cláusula anti-rival é sempre válida para o clube que adquire os jogadores. O Atlético de Madrid já o vendeu ao Mónaco. Portanto, o Mónaco não está obrigado a cláusula anti-rival. O Mónaco não fez negócio com o Sporting. Pode ser por vida. Mas isso não consegues fazer porque se tu estiveres no Mónaco tu não és obrigado a respeitar um acordo que foi entre o Sporting e o Atlético de Madrid. Isso não existe, Paulinho. Pode haver aí. Temos que ver bem estas leis, não é? Não, acredito. Vamos ligar aqui com o Mónaco. Vamos ligar com o Mónaco. Acho que volta a Portugal, acho eu. Mas deixamos só dizer que... Já agora enquanto Paulinho... Só voltando muito ligeiramente atrás para dizer o seguinte. O Romero Semedo, ao contrário de outros nomes aqui, ventilados, do ponto de vista financeiro, escreve-se no contexto daquilo que o Benfica pode avançar. E portanto, se não vem para o Benfica... Pode pagar. Pode pagar, justamente. O jogador aí é preço, ao contrário de outros. Agora, se isso não aconteceu ou não vai acontecer é porque o Senhor Jesus não quer. E agora aproveitando que Paulinho... Ou pode. Então não sabes o que o Senhor Jesus quer? Não sei, mas... Não lhe perguntaste. Mas, admito, não pergunto, nem sequer tenho a lata de fazer era o que mais faltava. Podias saber? Por favor. Por favor, então agora vou perguntar a este jogador aquele. Não, não, era o que mais faltava. O Jorge Jesus... Não tinhas de perguntar. Há coisas que se sabem, às vezes, em conversas banais. Era só trabalhar no Benfica, era um trabalho na estrutura do Benfica. Já trabalhei, agora não. Portanto, não tenho nada a saber. Era o que mais faltava. Mas, nem sequer, era um desplante da minha parte tentar saber isso. Mas, o que estou aqui é raciocinar relativamente aos valores em causa. O Ruben de Cemento estaria ao alcance do Benfica. Se não veio ou não vem, ou o Benfica não demonstrou interesse, concluo que só pode ser por uma razão. Jorge Jesus não quer, porque porventura também terá outras opções e com mais valimento. Sim, é muito conveniente também a entrada de fogo do Porto na corrida. Entre aspas. Mas queria só dizer isto que é importante. O Rodrigo esteve perto e para o Barcelona no mercado de inverno, porque na altura da lesão de Luís Soares foi o primeiro alvo do Barcelona. E na altura, e eu não falei logo nisto, tinha uma ideia errada, já me clarificaram que a clausa de compra era obrigatória e o Valencia exigiu uma clausa de compra obrigatória, ou melhor, o Barcelona estava disposto a introduzir uma clausa de compra obrigatória de 40 milhões, ou seja, depois do empréstimo até final da época, adquiriria o Rodrigo por 40 milhões, e o Valencia não aceitou o acordo, exigiu 50 milhões e o Barcelona, se recordam, foi contratar o Martin Braithwaite, creio que o avançado sou eco, espero não estar enganado, Leganés, não estou em erro. Leganés ou Getafe, por acaso. Mas de qualquer maneira não pôde contratar o Rodrigo. Isto é um erro, estou a falar aqui com o grande abraço de Santos, com o empresário do Gelson. O Gelson regindo com o Sporting. Regindo eu? Sim, claro. Não regindo. Sim, mas nunca estaria sendo já um terceiro colúrido. Obrigado. Santos, trabalha com o Luiz, que é o empresário do... Já agora tu, está-me aqui a dizer... E do Rubens Semedo também. Está-me aqui a dizer... Ok, agora não sei se eu posso ser isto. Deixa-me perguntar a ele se... Está bem. Aqui podes dizer tudo. Já, lá, 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 aqui podes dizer tudo. Está aqui, ele deu esta informação agora, porque foi um falhanço tremendo, nosso. Mas só a tua opinião. Tu achas que o Gelson seria uma boa aposta por parte do Benfica? Bom jogador, caraca. Agora não teve sorte no Atlético de Madrid, porque eu pensava que ia arrebentar. Não teve também as oportunidades que precisou. Até quantos anos agora o Mundo? 22, por aí. Deixa-me dizer, não sei o que estou a ler. João Malheiro, o Benfica pode avançar para Semedo? Eu não disse isso. Até disse muito o contrário. Não, alcanço, alcanço. Sim, é o processo que liga quando é... Teria a possibilidade de... Ao alcance, porque do ponto de vista financeiro está perfeitamente ao alcance do Benfica. Agora, este pode... O 25% é que tem a possibilidade de... Sim, mas... Está bem, mas induza quem vê num outro sentido. Eu até disse quase que não era hipótese para o Benfica. Quase. Muito bem. E o Paulinho que já está a falar com o Lúcio... Cá estaremos nos próximos dias para acompanhar esses negócios. O Lúcio já está com o Santos, que é o braço direto do Gelson. Já me podes dizer o que ele disse? Já me podes dizer o que ele disse? Sim, mas é muito importante tirar o Gelson. Sobra, sobra. Se ele me diz, não me digas. É uma coisa que ele disse do Miu. Então pronto. Eu fico à espera. Se tu puderes dizer... Já voltamos a esta conversa logo mais à frente, porque há muito para debater sobre os negócios do Benfica, do Sporting, do Porto, enfim. Continuamos no Benfica, porque Cavani é uma aposta forte da estrutura do Benfica. Os próximos dias vão ser decisivos, uma vez que o empresário do avançado até já tem conhecimento do interesse do Benfica. Aguarda uma proposta formal do Clube da Luz. O Benfica não está sozinho na corrida. O jogador, enfim, tem créditos firmados. É a Roma e o Leeds que aparecem na corrida pelo atleta uruguaio. Cavani está sem clube. Esteve sete épocas no Paris Saint-Germain e nesse período marcou um total de 200 golos. O objetivo é manter-se na Europa, ele quer estar no próximo campeonato do mundo, em 2022. Aparece também nesta lista Islam Sleimani. Jorge Jesus. O nome é Paulo Eistra, que o Benfica poderia aproveitar, se for mesmo desejo de Jorge Jesus contar com o Sleimani. Bem negociado e o Paulinho nestas negociações é exímio e pode explicar-nos como é que se faz. Neste momento é um problema porque o clube inglês não conta com ele. Portanto, se não contar com ele, tem que pagar o salário por inteiro para sair a custodeiro no fim e já quase com 33 anos sem valor de mercado. É uma espécie de Ferreira no Benfica. Portanto, o Ferreira é um caso de... Mas já agora, Paulo, como é que se faz? O Vítor diz que tu sabes bem como se fazem estas operações. Como é que se faz uma operação destas para ir buscar uns golpes? 20 de setembro, quando já não for necessário. Quem? É porque a equipa precisa ser trabalhada para a Liga dos Campeões, para as eliminatórias. O Lecinho tem que ser já feito. O Atlético já está, pá. O Atlético já está. Não, 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 não liga para o campeão. Estamos a falar do Benfica. Estamos a falar do Benfica. Ah, mas eu não estou a falar do Benfica. Estou a falar da operação. Não, tu estás a dizer do Lacinho. Quando estás a falar do Lacinho é para agarrar no Lacinho e meter aqui no Benfica. Não, estou a falar do Atlético. Estás a falar do Lacinho agora. Estás a mostrar? Ele não se... Estás a falar do Benfica. O Leimani está ali para quê? Para o... Para o... O que é que ele estava a falar? Estava a falar do Atlético. O Atlético está na Champions. Não, precisa de estar. Isto é lá e os pés pelas mãos e os pés pelas mãos e os pés pelas mãos e os pés pelas mãos. Deixa-me pedir desculpa. Isto é só o ex-sporting de todo o lado para vir para o Benfica, pá. Eu... Pelo menos eu falo que tive na situação. O Jorge também devia pedir desculpa aos três avançados do Benfica, pá. E o Ferrovic. Pá, estão tudo lá. Só aqui está dois. Dois estão para a rua. E o Ferreira também. Está o Ferreira também. O Ferreira ainda bem. Ainda mais um, peraí. Mas já está o Sulemane e o Cavani. Por isso, dois de vocês estão fora. Eu daqui, desculpa, Vinícius, o Seferovic e o... O Diego é emprestado. O Diego é emprestado. O Seferovic, coitado, é a vida de todos os anos. O Diego tem mais um ano. É apontarem o caminho de saída. Está bem, mas olha lá. Tem uma final, tem uma semana. Um ex-jogador como eu fui, que tive mil vezes a situação dele, que não gostava disto. Que quando não era jogador, não vai se ver. Ah, não gostava disto, não é? Nenhum jogador gosta. Nenhum jogador... Quando eu era diretor esportivo, porquê que eu tive problemas com o nosso amigo Manolo? Põe-te lá na pele do jogador. Tu és o Cavani. Marcas 200 golos em 7 anos, jogas no PSG, Liga dos Campeões. Vinhas para o Benfica? Se vinha para o Benfica? Põe-te lá na pele dela. Tu não podes fazer esta pergunta, Paulo. Então porquê? Porque o mundo mudou, Paulo. Tu não podes fazer esta pergunta. Se me fazes esta pergunta em janeiro, nem me fazias. Ou tu estavas louco. Se me fazes esta pergunta agora, como mudou? Porquê que o Cavani está livre? Pode ter muitas aqui. Pode ter, com certeza, mil propostas. Mil propostas. Mas está sem, sem contrato. Tens outro aí. Tens outro. Vou botar outra dica também. Ponto aí. Tens o William. Caraca. 31 anos. Sem contrato. Mas achas que podes ir para o Benfica? Não estou a falar do Benfica. Só para saber se acrescenta aqui a lista. O Vitale é logo para mim desconfiado, não é? A vitinha. Não, em relação ao Cavani, o Paulo acompanhou o folhetino do Cavani para o Atlético de Madrid em janeiro e também sabe a dificuldade que é para negociar com o Cavani. Não, 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 não estou a dizer isto, não estou a dizer isto. Não estou a dizer isto. Estou a dizer que o mundo mudou. Uma coisa era janeiro. Claro. E outra coisa é agora estes rapazes. Estes rapazes craques. Grandes craques. Estás a falar de uma das melhores pontas da dança do mundo. O William. Eu adoro o William. Então agora é mais fácil. É isso que me estás a dizer. Não, 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 se eles ainda não foram para a frente. E tem muitas coisas, de certeza. É tão dos Estados Unidos e... Eu não devido com o mundo, tenho a mudar. Claro que mudou de lógico. Mas mudou só para alguns. Espera aí, este tipo de jogadores não mudou. Eu estou... Estes jogadores têm a marcar. Estás-me a falar de quê? É pá, quando eu venho... Estes lacinho? Eu estou a quebrar. Isto não é lacinho. Eu quando venho de Espanha... Não, é um jogador de lacinho. Palinho, tu às vezes eu me entendo. Quando eu venho assim de Espanha, estou a uma semana que existe, venho todo tocado. É português. Vens baralhado, ves baralhado. Mas o problema é meu. Estou a falar bem português hoje ou não, João? Está, está, está. Ótimo, pá. Vens baralhado. Jorginho, Jorginho, Jorginho. Diz lá, Paulo. Jorginho, porque tu não vai querer. Voto, tens que ir lá. Diz lá, diz lá. Pode até lá fora de vez em quando. Mendes a ti na marca, vás à marca. Sim, eu acho. Mas não é preciso. Tenho aquilo. As equipas espanholas, as grandes equipas espanholas, não podem contratar. A Inglaterra não pode, mas se as espanholas não podem, ninguém pode. Fechamos a porta do mercado e vamos todos para casa, porque, não é? Se as espanholas não podem contratar, quem é que pode? Acabo de dizer agora, palinho. Estou a falar, xerias. Eu ouvi. E o que é que rebati a tua afirmação? Não acredito em mim, sei. Estou a dizer que não pode contratar. Falei com Florentino Pérez. Falei com o Miguel a Nariu. Florentino Pérez, ontem, ontem. Florentino Pérez. Há três dias com o Miguel. Mas o problema do Florentino deve ser não poder comprar jogadores de 100 milhões, não é? É um bocadinho diferente. Tudo bem fica. Não, não, não. Estou digo-te mais. Não pode contratar jogadores livres. Ô Vítor, Vítor, faz este trabalhista para ti. Já disse a mim outro grande amigo meu, hoje. Não vou dizer o nome. Jornalista. Equipe da casa.